Eu nasci em 1984. O Brasil estava se redemocratizando. Enquanto as fardas ainda se faziam presentes em Brasília, eu anunciei. Sou jovem, estudante, operária, camponesa, periférica, de todas as cores e gêneros. Busco um futuro livre e com direitos preservados. Em 1988, conquistei o voto aos 16 anos e provei que o jovem é importante para a construção de um novo Brasil. De cara pintada, liderei o Fora Collor e inaugurei uma nova era de mobilização da juventude brasileira. Resisti às privatizações, aos interesses norte-americanos e à entrega das nossas riquezas. Elegi Manuela D'Ávila, a deputada federal mais desocada do Brasil e que, por onde passa, encanta com uma política que transforma a vida. Resisti ao golpe de 2016. Gritei aos quatro cantos que estavam atacando a nossa ainda tão jovem democracia e os nossos direitos. Me tornei vice de Haddad na eleição mais importante de minha vida. Trago comigo os sentimentos e sonhos de uma rio entre os revolucionários. Nasci da democracia e por ela existo. Hoje sou resistência democrática. Sou milhares. Eu sou a União da Juventude Socialista. Você quer fazer parte dessa história?